China Mieville é o cara porque a gente está vivendo hoje em um mundo onde a ficção científica virou em grande parte realidade por causa das novas tecnologias. E pouco se fala do lado social. E China Mieville, na sua literatura, teatro fantástica como um todo, que pega a ficção científica, pega o fantástico, pega o horror, ele é uma das pessoas que melhor sabe traduzir a angústia social do ser humano. Então ele pega a questão sociopolítica e econômica, que pouco é tratada na literatura fantástica, o cotidiano, e traz para dentro do fantástico. Ele traz uma espécie de supra-real para o real. E ele torna esse real muito mais interessante, amplifica com uma lente que torna esse real mais fantástico, a maneira, por exemplo, do Kafka ou de Jorge Luiz Borges. Por isso China Mieville é o cara. E aí E aí E aí E aí